E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita que ela é maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um angu abaiana leva suan de porco. É uma maravilhosa receita e essa eu vou dividir com vocês. Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curte os nossos vídeos, e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí agora nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nossa panela já está ao fogo, vamos colocar uma colher de sopa de banha. Se não tiver banha, vai gordura, vai óleo, ok? Aqui nós já vamos colocar o nosso tempero. Esse tempero aqui é um tempero caseiro que nós fizemos. Olha aí que maravilha pessoal. A mistura dos dois ingredientes já dá um sabor inabalável. Agora nós vamos colocar aqui a cebola. Uma cebola. Agora nós vamos dourar essa cebola. Dourar ela bem. Para ela ficar bem transparente. O alinho já está frito, ó. O tempero. Agora nós vamos deixar dourar bem a cebola. Vamos lá. Agora pessoal, vamos colocar uma colher de sopa de colorau e vamos misturar bem para esse colorau fritar, ok? Vamos deixando ele fritar um pouquinho. Olha que maravilha pessoal. Agora nós vamos acrescentar um bacon. Esse bacon, ele foi feito artesanalmente. Foi feito aqui mesmo em casa. Ele dá um sabor defumado na nossa receita que é uma maravilha. Junto com esse bacon, nós vamos colocar a linguiça calabresa picadinha. Olha. E vamos deixar esses ingredientes agora fritar um pouquinho. Dá uma cozida maravilhosa. Para a gente depois continuar acrescentando os demais ingredientes, ok? Vamos dar uma fritada nisso aqui agora. Então pessoal, agora nós vamos colocar aqui um pimentão vermelho. Por que eu estou utilizando o pimentão vermelho? Primeiro, ele está mais barato do que o verde. Segundo, ele não rouba tanto o sabor da receita quanto o verde. Então ele é ideal para a nossa receita, ok? Agora nós vamos colocar aqui um item que é opcional. Nós vamos colocar uma pimenta dedo de moça. Bem picadinha, ok? Aqui a gente deixa fritando um pouquinho. E agora nós vamos acrescentando a nossa suã. A suã aqui, pessoal, ela tem um tom mais clarinho porque eu deixei ela de molho no vinagre para lavá-la. Porque é uma carne de porco, ok? Mas é uma peça de boa qualidade. O meu açougueiro pegou com... Bem especial lá para a gente. Olha aqui, ó. Bem carnuda. Olha aqui. Por isso que eu sempre falo, mexer com açougue de procedência, ser amigo do açougueiro, ok? Aqui nós vamos estar utilizando dois quilos de suã. Colocamos toda a suã. Agora nós vamos mexer. Para ela começar a incorporar os demais ingredientes. De vez em quando, dá uma sombra na panela aqui, porque a nossa luz aqui é luz residencial, então acontece isso mesmo. Mas o negócio é o resultado final da nossa receita, ok? Olha, pessoal. Já está com uma cor maravilhosa. Agora nós vamos acrescentar aqui o tomate. Nós vamos colocar dois tomates picadinhos. Olha aqui. Dois tomates picadinhos. Vamos mexer novamente. E vamos deixar cozinhando aqui um pouquinho, antes de colocar a água e colocar na pressão. Vamos deixar isso aqui ferver um pouquinho, ok? Aí a cebola, o tomate, deixa o seu líquido aqui e vai cozinhando assim. Como nós já colocamos o tempero, no final nós vamos acertar o sal da nossa receita, ok? Porque o nosso tempero é um tempero caseiro, que nós já fizemos um vídeo dele. É tempero de alho e sal. Então vamos lá. Então vamos deixar fritar aqui um pouquinho. Então, pessoal, agora nós vamos acrescentar água para fazer o cozimento. Aqui nós vamos colocar até encobrir toda a suã, ok? Encobrir a suã, dois dedinhos acima da suã. Olha aí, ó. Agora, nós vamos deixar aqui de 50 a 60 minutos para cozinhar, porque eu quero ela bem cozidinha, porque quando nós formos colocar em cima do angu, fica aquele caldo maravilhoso. Enquanto isso, enquanto isso, nós vamos fazer o nosso angu, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui eu dissolvi dois copos americanos de fubá. Esse fubá que você compra em supermercado. Em água, aqui eu estou utilizando aqui uns 400 ml de água, ok? Agora essa mistura aqui, por que eu fiz ela? Porque quando colocarmos na água que está fervendo, que eu já deixei fervendo na panela, não empelote. Aí nós vamos passar agora, ó, toda essa mistura para cá e vamos misturando, ok? Vamos lá, ó. E vamos mexer, misturar aqui bem, mexer bem. Vamos mexer bem para não empelotar. Ok? Quem quiser fazer esse angu temperado, pode fazer temperado. Aqui, vou colocar um alho primeiro, refogar um alho, uma cebolinha. Aqui nós vamos, daqui a pouco, colocar um salzinho por cima, só para dar um saborzinho nesse angu, ok? Aqui nós vamos misturar aqui durante uns 10 minutinhos, até pegar o ponto desejado que nós queremos. Nós não queremos um angu duro, nós queremos ele mais cremoso, ok? Porque ele vai ser a base do nosso angu agua baiano. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos colocar uma pitada de sal. Vamos mexer. Vamos colocar também uma pitada de pimenta do reino, porque eu quero ela bem temperadinha, ó. Agora, vamos mexer bem. A nossa suã já está bem cozidinha. Agora é finalizar o nosso angu. Olha que maravilha, já está bem cozidinho também. Vamos finalizar o nosso anguzinho aqui e montar o nosso prato, ok? Aí, já já a gente volta. Então, pessoal, a nossa suã já está cozidinha. Olha que maravilha. Não posso mexer muito, senão ela sai até do osso. Olha aqui, com o bacon, a linguiçinha. Dando um acabamento final aqui. Vamos colocar aqui um cheiro verde. Vamos misturar. Ó, para dar um verde na nossa receita. Agora, nós vamos apagar o fogo. E voltamos com o nosso prato montado, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, o nosso angu já está no prato. Colocamos uma mussarela raladinha. Agora, vamos colocar um caldo, ó. Com bastante bacon, calabresa. Agora, vamos colocar uma suã. Ó. Que maravilha. Podemos colocar uma pitadinha do nosso molho. de pimenta. Agora, é a melhor hora. É de degustarmos. Ó. Que maravilha. Olha. Nem precisa de faca. Olha como a suã está macinha. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então, pessoal. Ficou uma maravilha essa receita. Esse anguabaiana. Com essa suã macinha. Desmanchando do osso. Esse caldo. Esse anguzinho. Com essa mussarela. Fica mais uma dica do cozinhando com morete. Para esse tempo mais friozinho que nós estamos passando. Bairando uns 12 graus na noite. Então, é para aquecer essa receita com uma pimentinha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ok. Muito obrigado. Por nos acompanhar. Fica mais essa dica aí do nosso canal. E não esqueça de curtir os nossos vídeos. Inscrever no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também. Deixe o seu comentário nos nossos vídeos. Que são muito importantes para a gente. Gratificantes. E onde nós melhoramos a cada dia. É com o seu comentário e com a sua opinião. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.